Oiê, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal, e hoje sim, é um vídeo só de unboxing, meu Deus do céu, sério, eu nunca imaginei que eu ia vir aqui nesse canal e fazer um vídeo de unboxing, cara, muita coisa. Enfim, o meu nome é Sueli, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, e esse vai ser o meu primeiro unboxing oficial do canal. Antes de mais nada, eu tenho que falar algumas coisas aqui, então se você quer ver o unboxing, enfim, ver o computador e tudo mais, só vai pra frente, não precisa ficar aqui ouvindo e tudo mais, super entendo, mas o que eu tenho pra falar e pra quem já me segue aqui no canal, quem tá comigo lá no Instagram todos os dias, porque todas as vezes eu tô lá com vocês, é o seguinte gente, isso aqui ninguém deu, não é nenhuma parceria, não tô resolvendo pra falar sobre isso, enfim, isso aqui simplesmente foi suor do meu trabalho. Pra quem não sabe, eu não moro no Brasil e sim, você vai falar, ah, então por isso você comprou e tudo mais. Eu também tinha essa mentalidade, tipo, ah, morar fora do Brasil, luxo, glamour, aquela loucura, mas só eu sei, e o Anthony tá aqui como atrás das câmeras me ajudando, o quanto a gente trabalha, né, o quanto a gente rala pra ter as nossas coisas aqui, então assim, eu não quero me emocionar nesse vídeo, mas vai ser um pouco difícil, porque afinal de contas, isso aqui eu comprei na pré-venda, ainda não tem pra ver hoje nenhuma, já tem aí um mês que eu comprei isso daqui, e eu tava esperando e chegou quarta-feira, quarta-feira, e sério, quando eu comprei há quase um mês atrás, eu já chorei, o Anthony tá aqui de prova, e aí quando entregaram quarta-feira, fiquei assim, não, eu sou adulta, tá tudo certo, é o computador, mas não, gente, depois passou um minuto, eu olhei pra ele, assim, na sala, e caía uns prantos chorando, porque só eu sei o quanto eu desejei isso aqui, sabe, tipo, pra mim é uma conquista muito grande, eu queria muito esse computador, tipo, desde essa época aqui, quando lançaram esse computador, que eu não tenho noção que época que era, mas enfim, há muito tempo aí, faz as contas, e na época é impossível ter esse computador, e aqui estou eu com o meu, enfim, desde 21 anos, e eu tô fazendo esse vídeo justamente pra comemorar, a gente às vezes quer muito, muito, muito uma coisa, e quando a gente consegue, a gente, tipo, faz assim, ah, tipo, legal, e simplesmente já tá desejando outras coisas, sabe, você não curte o momento, porque você, tipo, igual eu, trabalhei tanto, tanto pra ter isso aqui, então, assim, eu quero curtir muito isso aqui, porque realmente foi tempo pra ter isso, então agora eu vou usar o meu tempo curtindo também, porque senão, sabe, não faz sentido, se você só desejar, querer, 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 muito, aí tem, e tipo, e curte um dia, acabou, e daqui a pouco você tá entrando de novo naquela loucura, querendo outra coisa, sabe, então você vai viver sempre só o sofrimento, só a relação, e tipo, não curte o que você tanto queria, então assim, fica a dica, curta as coisas, então esse vídeo aqui é um vídeo pra mim, digo recordação, enfim, é um vídeo de comemoração, eu tô sendo bem sincera aqui falando isso pra vocês, e é isso que eu tinha pra falar nessa introdução, gente, e agora chega de papo, e vamos abrir isso aqui, meu Deus, mas eu tô, gente, tem uma tela aqui, cara, tá uma loucura, eu fiz alguns stories dessa setup aqui, que ó, a casa tá revirada, né, Antônio, por causa disso, e coitado, Antônio aqui super me ajudando, gente, por isso que ele tá aqui pra falar das configurações e ver isso bonitinho, mas mesmo assim... Mas não vai ser um unboxing de técnico como os canais grandes de tecnologia, vamos dar uma passada por cima, tanto no intuito do canal. É, isso tá que nem o meu canal não é de unboxing, enfim, vai ser aí, eu vou mostrar como ele é lindo, maravilhoso, a cor, eu tô louca pra ver a cor dele, enfim, super curiosa, afinal de contas eu não vi nas lojas, eu vi lugar nenhum, Deus do céu, muito curiosa. Todas as configurações dele, tudo bonitinho, vai tá aqui no bloco de informação, provavelmente também vai aparecer aqui durante o vídeo, e é isso, e o Antônio... O seu é personalizado, não é o... É verdade, o Antônio personalizou, por isso que ele tá aqui, porque ele é um cara que... Eu falei pra ele, Antônio, eu quero um computador bonito, e que consiga fazer tudo que eu quero. E aí ele foi lá no site da Apple e configurou bonitinho. Bom, chega de papo, e vamos para o unboxing. Ai, essa é a caixa! Meu Deus do céu, ela é gigante, eu estou ali me olhando o quê? Me olhando o monitor, porque, né, nem acredito que eu vou abrir, nós vamos abrir junto aqui. E o Antônio tá aqui, um aquecido curioso, ele já falou que o favorito dele é o azul, que o azul é o favorito dele. Bom, como vocês estão vendo, a caixa é gigante, e eu achei pesadinho. Mas eu tô achando que, na verdade, é pesado por causa que tem muito papelão, enfim, para proteger. Porque, pelo que eu já tinha visto em alguns vídeos, ele é bem leve, né? A ideia é ser leve, enfim. Bom, mas para abrir isso aqui, vou precisar da ajuda dos universitários, então, por favor, Antônio, me dá aí a faquinha do bom Puma. Entendeu a referência, entendeu a referência, né? Abraço, Nanette! O Antônio tinha que falar isso, ele tava em boca, ele tava falando isso. Gente, eu tô então muito louco, pera, pô. Tem que eu corto isso aí? Não, eu vou cortar tudo aqui, só não posso cortar a caixa, né? Mas dentro não vai rasgar, ainda tem outra caixa. Deitar agora, brincadeira. Ai, meu Deus! Ai! Vamos abrir. Meu Deus do céu! Gente, é muito lindo. Ai, eu também quero não aguentar. Olha isso! Gente! Pegue a arca dele. Cara, só essa caixa já tá assim, me deixando enlouquecida. Meu Deus do céu! Muito lindo. Bom, agora eu vou sumir com esse papelão aqui e eu já falto. Gente do céu! Oi! Olha que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Não, em detalhe, olha atrás. Olha de lado. Gente, essa caixa é muito sensacional. Essa caixa dá pra você ver exatamente como é o computador, né? Gente, olha atrás lindo. Eu já tinha visto que atrás tem um tom meio de avermelhado em alguns unbox que eu vi gringo. Enfim, que coisa linda. Os gatos já tão ali enlouquecidos, né? O que era papelão aqui em casa, eles já fazem a brincadeira toda. Tô insuportável, eu só vou falar muito lindo o vídeo inteiro, né? Vocês já perceberam. Tirar esse adesivo agora. Uou! Ai, meu Deus! Joga assim. Se divirtam aí, gatos. Ai, meu Deus. Agora eu vou virar ele. Gente do céu. Caixa pesada! Caixa pesada. Vamos abrir agora, vai. É um, dois, antes ele me ajuda. Três. Tadam! Que lindo! Vocês vão ver quando eu levantar aqui, mas já tá aqui escrito... Hello! Aqui tem uma seta e aqui tem outra seta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Tem uma setinha aqui e tem outra setinha aqui. Olha isso, que máximo! Ai, caraca. É muito lindo, gente. Espera. Vou pegar aqui o bicho e o meu Deus do céu. Não sei nem como tirar ele. Não sei. Ele é muito leve. Não tanto quanto eu pensava, né? Ela era exagerada. Esse daí é tudo computador. Gente, que coisa linda! Que coisa linda. Mas vamos deixar ele ali de lado, porque a gente vai pros acessórios. Mas enfim. Lindo, tá? Fica aí, querido. Muito lindo, muito lindo. Nossa, é tanta coisa essa caixa. Não sei nem por onde começar. Ai, meu Deus! Quanta coisa linda! Quanta coisa linda. Espera. Gente, eles são muito caprichosos. Vem tudo assim, tipo, tão arrumadinho. Ai, que coisa bonitinha. Gente, o meu turminho acabou de me lembrar uma coisa. Eu vi uma pessoa louca. Não vou citar nomes. Enfim, uma gringa aí. A mulher me rasgou isso aqui, tá? Porque ela achou, né? Ela entrou na cabeça dela em algum momento que tinha alguma coisa aqui dentro, entendeu? Sem comentários. Ai, olha esse teclado, que lindo! Gente, muito lindo. Meu Deus, eu vou tirar o papel aqui. Depois eu vou fazer, lógico, aqueles takes, assim, com closes incríveis pra gente ver nos detalhes, né? Que é isso que eu gosto também de fazer por aqui. Mostrar tudo nos detalhes. Coisa mais linda, olha. Que coisa linda. Meu Deus, muito lindo. E esse daqui, ele vem com o Touch ID, que é que tá aqui. E foi uma configuração que eu coloquei. Eu vou pra desbloquear o computador simplesmente colocando o dedo aqui. Isso é muito legal. Aqui atrás, em alto relevo, tem... Nossa, isso daqui eu nunca tinha visto. Eu não tinha visto em nenhum unboxing que eu assisti. Mas eu não tô dando pra vocês verem. Gente, tô tremendo. Tô nervosa, ó. Dá pra ver agora? Tá vendo ali em alto relevo a maçã? Gente, que coisa linda. Que capricho, cara. Nossa, ignora a minha unha. Enfim, lindo, né? Deixa eu colocar ele aqui. Ai, vamos ver o que mais tem aqui. Muitas coisas. Temos um cabo muito lindo. Olha esse cabo rosinha. Que está super combinando com a minha blusa. Gente, eu fiquei muito preparada pra fazer esse vídeo. Não achei que ia combinar tanto. Muito gracinha. Eu vou deixar aqui também. Ah, isso aqui é muito legal. Gente, enfim, eu falei pra vocês que eu não sou nenhuma profissional. Em unboxing, enfim, né? E o Antony que entende tudo isso. Então, tá sendo o jeito que tá sendo, né? Bom, olha só a fonte linda que vem. Aquela fonte que tá sendo bem famosinha. E, afinal de contas, ela é por imã. E isso vai ser muito legal. Eu vou colocar depois aqui no computador pra eu ver como fica. Mas ela é assim, ó. Desse jeito. Bem linda. E, meu, essa cor aqui é a cor que fica atrás do computador. Tipo, parece meio vermelhinho. Mas eu achei que combinou. Enfim, mas poderia ser mais rosa, na minha opinião. E esse daqui é o cabo de rede e o cabo de energia. E parece o Mickey Mouse, né, gente? Olha só que gracinha. Ele tem tipo um brilhozinho. E também ele tem aqui o logo da Apple. Em alto relevo. Um pouquinho mais áspero, assim. Tá vendo aqui? Ele tem um brilho. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá vendo agora? Um brilho. E aqui é fosco. O símbolo da maçã também. Achei bem legal isso daqui. Enfim, bem lindo. Nossa, arrasaram. Acho que agora dá pra ver melhor. Gente, outro cabo maravilhoso, né? Olha os detalhes desse cabo. Que gracinha. Gente do céu. É tipo uns pontinhos brancos e rosinha. Todo fofo. Meu Deus do céu. Que bonito. Eu não sou a menina 100% rosa. Mas eu confesso que esse computador rosa é tipo muito lindo. E tá ficando uma zona essa mesa aqui, né? Mas seguimos aí. Uma coisa que vem, que é bem legal, são os adesivos. E tem esse tom aqui, ó. Tá vendo? Que é tipo um rosé gold. Não, na verdade ele é a mesma cor do computador aqui. No vídeo tá parecendo que ele é dourado. Mas ele é rosinha, tá? Não sei porque tá parecendo assim pra vocês. Enfim, esse daqui. O que mais que a gente tem aqui? Tem mais um vermelho. Cadê? Cadê? Ah, é, ó. Aí tem mais um aqui também, ó. Que é o vermelhinho. Que é igual a parte de trás do computador. Bem bonito, gente. Eu sei, eu também acho estranho não vir o símbolo aqui embaixo. Por quê? Por você tirou esse símbolo e a gente gosta. Porque fica atrás. A gente gosta, mas está agora atrás, como o Anthony lembrou aqui. Mas eu confesso que eu achava mais bonito também na parte da frente. Próxima coisa. Temos agora realmente o cabo de força. Esse daqui. E é branco. Eu já sabia que ia ser branco, normal. Nada de... É, porque ele não aparece, ele fica no chão. É, exatamente. Se eu conseguir tirar a gente do céu, se colocam tanta coisa aqui que a gente não consegue nem desmontar, né? E a gente... E pelo menos eu, sou uma pessoa extremamente cuidadosa, fiz com dó de fazer essas coisas. Porque sim, guardarei tudo, guardarei tudo mesmo. Bom, o cabo de força é esse, né? Com a tomada padrão aqui do Reino Unido. Desse jeito. Assim, tá vendo aqui? Aqui vai ser onde vai encaixar aqui no Mickey Mouse. E é isso, tá? E o que mais que a gente tem nessa caixinha, gente? A gente tem ele, né? O mouse mais lindo do mundo que as pessoas falam no carregador. E como eu nunca tive nada da Apple, notebook nada, eu não tinha ideia que carregava assim também não, gente. O carregador fica aqui embaixo, tá? Mas enfim, olha que coisa mais linda! Olha que lindo! Nossa, eu adorei que aqui em cima ele é branquinho. Eu jurava que ele ia ser todo rosa, que louca. Mas não, ele é assim branquinho. Não, esse é o meu detalhe desse, né? Muito lindo, muito lindo. E é tipo, bem brilhantezinho assim. Parece que tem tipo um branco e um vidro por cima, sabe? Tudo rosinha, maravilhoso, lindo por baixo. Nossa, gente, que lindo esse mouse. Sério, e ele é pesadinho. Nossa, tipo, muito gostoso assim a pegada dele. Enfim, eu ia na loja da Apple e ficava viajando no mouse. Não sei porque eu tinha uma coisa com o mouse. Foi por isso que eu vou deixar por último. E eu acho muito lindo. Olha esses detalhes. Ai, gente, tudo é lindo, né? O que que é feio nesse negócio? Acabou! Eu olhei tudo que tinha na caixa, gente. Eu quero mais coisas. Sabe o que essa caixa tá me parecendo? Sabe aquela caixa de, tipo, de Natal? Que você vai abrindo cada dia, assim? Tem tipo um docinho. Essa caixa me lembra aquilo. Tipo, com tantos dias pro Natal. Cada carnitinho tem uma coisa, enfim. Não tem nada e, por favor, não rasguem aqui como a moça fez, tá? Não tem nada aqui dentro. Tô eu aqui te falando. Não tem nada. Não rasgue a caixa, ok? Agora vamos pra parte mais legal, que é de fato o computador. E ele vem aqui nessa super capinha bonitinha. Confesso que ele não é tão leve quanto as pessoas estão falando por aí. Eu achei ele bem pesadinho. Peso ok. Enfim. Ai, cara. Que luxo isso aqui. Vamos tirar aqui atrás, ó. A roupinha dele. Meu Deus do céu. Agora é o contrário aqui. Que a gente ia ver ele bonitinho. Então, vamos ver o que é, né? Uou. Uou. Chupou pra cá. Hello. Diga hello pro meu novo bebê. Meu Deus do céu. Ó, o Antônio é muito lindo, não é? O Antônio tá aqui assim, tipo... Muito lindo, muito lindo. E ele ficou apaixonado pelo azul, né? O azul é muito legal. Eu confesso que eu fiquei atentada a comprar o verde. Vocês sabem que eu sou a menina verde. Eu amo o verde, mas eu falei... Não. Eu acho melhor eu pegar o rosa. Porque eu tenho o meu iPhone antiguinho rosa e eu gosto. Enfim, eu falei não. Vou pegar o rosa, meu senhor. E ela me envia aqui. E valeu a pena. E valeu. Muito lindo. E olha atrás. Ai, meu Deus. Tudo lindo. Vamos tirar os adesivos, vai? É muito adesivo pra tirar, gente. Uuuu. Uou. Que lindo. Eu sei o que você está pensando. Por que colocaram essa borda branca? Eu também não acho que faz sentido. Mas... A Apple... É, então. É que o que a Apple falou, né? O que ela bateu ainda. Até que foi que isso aqui vai virar um item de decoração. Então, automaticamente, as casas têm paredes claras, né? Eu nunca fui em nenhuma casa que tinha uma parede preta. Por mais que eu ache incrível. E falei pronto que eu gostei de pintar uma parede preta. Então, automaticamente, essas bordas vão ficar aí invisíveis. Enfim. Ah, gente. Sei lá. Eu achei que não está tudo certo. Então, não é algo que fique assim, tipo... Ai, meu Deus. É limpo, tá? Luxo. Só isso que eu tenho pra dizer. Muitos adesivos atrás. Olhem atrás. Meu Deus. Antony. Você está vendo o que eu estou vendo? Gente do céu. É muito adesivo. Eu não sei. Esse esse aqui está pra baixo. Puxa pra baixo esse. Pra baixo. O Antony está saindo aqui, ó. Saiu. Agora tem o outro. Agora tem os outros aqui que eu não sei. Puxa pro lado aqui, ó. Aqui, Sueli. Em cima da sua cabeça tem um adesivo. Do lado. Sai isso. Ah, tá. Ai, meu Deus do céu. Nossa, cara. Olha essa cor. Gente do céu. Caracoles. Muito linda. Meu Deus do céu. Olha essa cor. Gente. Eu estou tendo a bordo aqui. Fala sério. É muito linda. Cara, eu estou com vontade de chorar já de novo. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Olha isso. Tem uma lateral ainda. Ainda não acabou. Tem mais adesivo. Caramba. Nossa, é muito lindo. Gente, eu não acredito que esse é o meu computador. Eu ainda estou passada. Bom. Ai. Tô com vontade de chorar. Gente, essa sou eu. Não tem como não chorar. Tem mais adesivo aqui. Ai. Muitos adesivos pra tirar. Meu Deus do céu. Olha só esse adesivo da lateral. Então, sério. Não fui eu tirar adesivo, né? Ih. Milhão de adesivo. Tiramos todos os adesivos. Não espero eu agora. Anthony, tem mais algum adesivo? Acho que eu saiba não. Eu acho que não, né? Não esperamos que não. Gente do céu. Olha de lado. Olha isso. Tá bom pra vocês verem. Gente, é muito fino. Caramba. Eu vi um vídeo que o cara colocou um tablet. É um iPad. É, colocou um iPad. E tipo, isso aqui é como se fossem dois iPads. Um pouco mais. Que louco, né? Ficou incrível. É tipo um iPad gigante. Isso é por conta da nova arquitetura do processador M1. Exatamente. O M1. Nossa. Bom, vamos começar por trás? Que tá tão lindo. Primeiro de tudo é essa maçã. Que ela aqui tem um brilho, sabe? Ela não é fosca. Igual a tela. Ela tem um brilhozinho. E ela é um rosinha clarinho. Seguindo o mesmo padrão dos outros itens aqui da Apple. Ah, gente. Muito lindo. Muito lindo. Cara, olha essa cor. Vou mexer aqui pra vocês verem. É muito lindo. E é tipo um fundo avermelhado mesmo, como eu já tinha visto. Não é assim pro rosa, não. É pro vermelho mesmo, mas tá tudo certo. Gostei do mesmo jeito. Aqui atrás a gente tem quatro entradas USB tipo C. E essas duas aqui que tá com essa marcação são Thunderbolt. Ah, e aqui eu achei muito legal porque eles colocaram aqui do lado o fone de ouvido. Que eu acho que faz bem mais sentido do que ser atrás, né? Porque tipo, a gente fica meio que assim, caçando o negócio. Logo atrás aqui, onde tem o espaço do fone, tem também aqui o botãozinho de ligue e desliga, né, gente? Botãozinho de ligue e desliga. Muito bonitinho, muito bacana. Aqui em cima a gente tem dois pontos do microfone. O que é bem legal, que ficam aqui marcadinho. Eu tô mostrando ele pra vocês. Gente, e aqui atrás vai o cabo de energia. Aquele bem bonitinho. Deixa eu pegar aqui de novo pra mostrar pra vocês. Esse aqui. E ele é por imã, tá? É bem facinho de pôr. É o que falaram, né? Ainda não coloquei, ainda não liguei. Enfim, saberemos aí. Aí tem a base dele. Que é essa coisa velhíssima aqui que vocês estão vendo pra pôr de lado. Tá vendo? E o legal dessa tela é esse movimento aqui que ela faz. Tá bem lindo. Ah, e agora vamos para a tela. Essa tela aqui maravilhosa de 24 polegadas de 4.5K. Enfim, muita tecnológica, não é mesmo? Gente, tem uns detalhes aqui. O que eu acho mais louco é esse tipo um vidro que eles colocam aqui em cima. E fica tipo a coisa mais gracinha do universo. Sério. Que linda! Nossa, que tela linda. Que tela linda. Louca pra ligar. Louca pra editar os vídeos. E o mais legal é que vem o Final Cut Pro. Na verdade, vem não, né? Eu simplesmente paguei a mais pra ver o Final Cut. E eu sempre quis testar esse editor de vídeo. Vou ter que ter aí um... Vou assistir uns cursos. Enfim, vou... Vou ter que estudar, né, gente? Vou ter que estudar porque vai ser uma loucura. Vou ter que estudar. Eu não vou ligar ele agora pra vocês verem porque simplesmente eu recebi um e-mail assim que ele foi entregue aqui em casa. Eu recebi um e-mail da Apple onde eu tenho que agendar uma, tipo, consultoria com eles, algo do tipo, pra, enfim, pra eles passarem algumas informações. Enfim, eu não entendi muito bem. E essa parte de configuração eu vou deixar também quanto. E como ele não está aqui e tem que sair, eu não vou ligar ele agora. Mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários e eu posso gravar um outro vídeo mostrando ele ligado. Enfim, tudo bonitinho configurado pra vocês verem também. Então, deixem aqui embaixo, tá bom? E dúvidas, perguntas, também deixem aqui embaixo. Lembrando que eu vou deixar toda a configuração dele certinho aqui no box de descrição, tá bom? Ah, e é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing. Eu confesso que eu estava, tipo, muito nervosa de fazer esse unboxing. Enfim, afinal de contas, é algo que eu não faço, entendeu? A primeira vez que eu fiz e ter arrumado tudo isso aqui, esse cenário aqui na minha casa, me deixou um pouco nervosa. Enfim, gente, eu não domino essa questão de tecnologia. Fiquei com medo de falar alguma bobeira. E se eu falei, peço desculpas e pode deixar aqui nos comentários, enfim, no termo certo ou alguma informação importante que eu esqueci de falar. Gente, que boa. Troca aqui de informação, tá? É isso, tá bom? Não esquece de deixar o seu like. Deixem bastante like nesse vídeo pra que mais pessoas possam assistir, compartilhem. Enfim, gente, tá bom? Conta aí com a ajuda de vocês pra mais pessoas assistirem esse vídeo também. E se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever também no canal, ativar o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. E também me seguir lá no Instagram, porque eu tô falando com vocês sempre por lá, tá bom? É isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!